Se alcança aí Fala galinha do Youtube, muito boa noite Aqui quem fala é o Renato Gilgano Com mais um vídeo de Diablo 3 pra 3, 4 Junto com o nosso amigo Lago O Necromancer do dia Top pessoal Agora ele tá como necromancer As coisas são mais fáceis pra ele Completou aí? Acabei de completar Ah, eu lembrei desse lugar aí Nossa, teu personagem tá Tá a cara do medo Tá nada, é a armadura mesmo É o que? É a armadura mesmo Então, tá igual o trepador Preciso de mais ódio para fazer isso Estou com pouco ódio Não há ódio o suficiente Você estará a salvo, meu Cláudio Tem um baúzinho bom aqui Tem um baúzinho bom aqui Opa, tem um baúzinho aqui A gente, temos que salvar meus amigos Vou salvar os amigos dele Estou com pouco ódio Isso é culpa de Justiniano Que belo rei ele é Não há ódio o suficiente O rei Justiniano já deve ter fugido da cidade Está na hora do formos se rebelar Você ficou louco? A cidade está à beira da ruína Não posso fazer isso Obrigado pela ajuda Mas ainda não acabou O rei nos traiu Se você não acredita Leia isso É o diário dele E como foi que você conseguiu esse diário? É o melhor cromãs, como é que está? Digamos que com alguém Que se preocupa com as pessoas comuns Está bonitinho O que? Ou seja, é o que você foi o rei Não era para eu ser rei Tchau Vai Vai É desesperador O lugar estou me enganando, que ele não me sangra Então, não aceita. Não aceita, não aceita. E aí, tá sentindo uma dificuldadezinha agora? Isso não seria sábio, sangue. O que foi? Tá sentindo uma certa dificuldadezinha agora? Tchau! Tchau, tchau! Um pouquinho. Eu preciso de mais disciplina. É que o Necromancer, cara, ele é muito evoluído. O cara que quando fez o Necromancer, ele fez com carinho, cara. Ih, ó o anãozinho aqui. Aí ele aqui. Vigança! Ok. O Globinho. Pode não, pode não, pode não! Caraca, que safado! Não, não vou fazer isso. Pode não, tá aí, tá aí ele. Ah, tá. Pegou ele? Eu vi só pra dentre, mas... Acho que ele fugiu, mano. Não consegui pegar tudo dele, não. Safado! Isso não seria sábio. Não há disciplina. Isso tem, mas eles aguardam. É que tava mó tiroteio, não deu pra ouvir o barulho. É, mas aí quando eu vi, eu vi pelo mapa mesmo. Mas o barulho já tava fugindo de mim. Vingança! Ainda não. Estou com pouco ódio. Não, não vou fazer isso. Isso foi só um gostinho. Os repositórios de ossos, mais conhecidos como túneis da peste, eram usados no início para enterrar os indigentes de Esperia. No entanto, quando a grande pestilência se abateu sobre a cidade, os cidadãos concluíram que os túneis serviriam também para as vítimas da peste, evitando que Esperia fosse soterrada pelas pilhas crescentes de mortos. Sabe o que que é o mais estranho? A gente não encontrou aquele cara, mas... Qual? O... 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 o amiguinho do... da copa do diabo. Tá aí, ele aí, ó. Tá até ele transportando agora. Eu tô ouvindo o trem e eu controlo ele aí. Acabou de aparecer aqui na minha frente. Pois é. Ele é o nome de um... olha lá, é maori13360. Ele é o nome de um gamer, entendeu? De um jogador. Ele sempre usa o nome de um jogador para poder matar a gente. Ai, morri. Ui. Só toquei no laser. Ui. Só toquei no laser. É a... Morreu. Maori... não sei o que é o nome do jogador. Ainda bem que não pegou nenhum jogador no nível extremo, senão a gente tava ferrado. O que? Ainda bem que ele não pegou nenhum no nível extremo, senão a gente tava ferrado. Claro, deve ir ao hot party, né? É, pô. Uma porrada a gente mora. Eu também aviou. Oi? Eu teria aviou. Se eu teria que começar tudo de novo. Não, não é no hardcore, não. Tô falando um personagem desse no nível extremo. O cara, às vezes, com meio fogo de nível, tu ia tomar uma porrada e ia cair, pô. Ah, tá. Isso mesmo. Opa, outro gnome. Só pega ele que eu vou cuidar daqui. Olha ele. Caiu, caiu. Caiu nada. Olha ele aqui. Olha agora. É uma ódio suficiente. Safado. Eu não posso fazer isso. Eu não consegui entrar. Ah, mentira, cara. Ah, vou atacar aqui de longe. Isso é impossível. Traga pra cá, pra pé. Ai! Estou com nunca disciplina. Não vou fazer isso. Doce vingança. E o problema é que ele joga esse fumo e expirar, chatão. É, eu ajudei, pô. Não, e como que tu ajudou? Pô, se tu não pegasse os caras também, tava ferrado. A gente desse fantasma é que do nada eles aparecem, cara. Ah, parece que se chama, fantasma. Exatamente. Por isso é que são fantasma. Falo tudo. O meu tinha um portal ali no meio. Um portal o quê? Quando você entrou? Quando você entrou? O meu negócio ali ficou um portal ali. Eu vi também, só que depois eu fui tentar achar o portal e não consegui. Eu não sabia o que é que era, então eu não apertei. Vingança! Não posso fazer isso. Outro evento? Outro? Alguns dos meus homens estão presos no passo, lutando contra assombrações. Por favor, me ajude a resgatá-los. Tem uma missão dessa daqui, que é onde aparece o necromancer, sabia? O quê? Tem uma missão dessa, onde aparece o necromancer. Ah, tá. Eu tô aqui brigando com os trocantos carinhas aqui. Você sabe por que isso está acontecendo? Tô indo te ajudar aí. Leve seus homens para o enclave dos sobreviventes na catedral. Vá! Evoluiu, né? Não, eu não tô morrendo. Não tô morrendo. Mas, vai demorar um pouquinho. Ainda tá aí no mesmo lugar ainda? Tô. Apareceu mais gente? Do lado. Do lado, em que sentido você tá falando? Você já tá no mesmo lugar? Não entendi. Ah, eu tô no mesmo lugar. Não tem o seu feijão diante do foguinho? Sei. Então, a direita. No mesmo lugar nas outras partes que estão ao redor dele, que são quatro pontas aí. É, é a lateral dele. Ah, eles estão nas laterais. Por que você acha que o negócio de ir abaixo não tá diminuindo? Só aumentando. Eu tô aqui na briga. Eu tô aqui na briga. Um beco? Tem bandidos lá? O cu isso é pior. Uma briga sem fim. Tô enganado. Essa porta vai ter que esperar. Mate-me! Ah, é, achei. Ah, não. Essa é uma mulher. Você já falou que achei necromância. Ah, achou o quê? Que você tinha me abandonado. Não, irmãzinha. Não, não. A missão que tá feito pra ajudar a cidade? Eu vou ficar muito feliz de ver você bem. Ainda tá matando o povo aí ainda? Já tá acabando, já. E aí é pra ver com tudo. Que isso, é um exemplo, é um herói. 60 mil e a baixo. Saúde. Obrigado. Esse mapa é grande pra caramba. Onde eu vou sair? Eu vou voltar pra cidade. Aí eu vou abrir o trem e voltar pro senhor. Eu peguei um anel lendário, isso foi só um gostinho, nem é bom, mas eu vou usar. Estou com pouco ódio, não posso fazer isso. Cara, não vai dar não, o mapa é muito grande mesmo. O que você não vai fazer? Não, não vou fazer isso. Cadê? Cadê? Não parece que eu não. Cadê o pg? Achei você. Tem nada aqui não, né? Não, não vale. Agora vou me teletransportar até o senhor. Mais uma passagem? Já foi, já foi. Achei que ele já foi. Já foi. Já foi. Direto pro objetivo. Claro, o vídeo já tá acabando. O objetivo é mostrar o caminho. Se eu for abrir... Ah, esse aí, Urzael. Esse foi o cara que eu falei. Eles trapaceiam e assassinam uns aos outros enquanto permitem que seus irmãos morram de fome. Se o poder verdadeiro deles foi liberado um dia, estaremos todos condenados. Eles podem... Aquela senhora da morte está controlando o crisol das almas, mas não por muito tempo. Preciso de mais ódio para fazer isso. Que é o que? Que é o que? Tá comigo. Ah, o quê? Ah, aquela filha da joia. Temos que partir agora. Eu falei, você é necromancer. Ele reconheceu que você era necromancer e falou, Ah, é? Então já que é necromancer, eu vou atrás dele então. Tá. Eles adoram caçar necromancer. Ih, aí ele. Oi. Aí eu falei, oi. Mas ele é grosso, é mais educado. Eu estou precisando você. Acabei tomando antipatia pelos humanos durante minha estada em santuário. Quando finalmente encontrei Maldael, não virem... Você precisa ir para o enclave dos sobreviventes. Os ceifadores de Maldael estão por todo lado. Bobagem. Você vai me proteger. E depois de ver o que aquelas coisas fazem com os outros... Digamos que eu preciso ver você destruir o último crisol. Com meus próprios olhos para conseguir dormir de novo. Oxe. Bom. Isso não seria sábio. Não há ódio o suficiente. Tá com tanta raiva assim. Achei aqui, ó. Ah, por que sempre eu? Ah, por que eu falei, pô? Vejo que você sente muita culpa pela morte de mim. Você é a necromancer. O que você ouviu sobre ela? Eu vejo tanto o passado quanto o futuro. Não deixe que isso consuma você. Não. Você ainda tem muito a aprender sobre mim. Eu vejo muito. Eu vejo muito. Eu vejo muito. Eu vejo muito. O que é isso? O que é isso? O que é isso quanto eu? Talvez você entenda. O que é isso? Se você pode prever o futuro, então sabe se essa batalha terá fim? Claro que isso tudo terá um fim. E você viverá uma vida longa e feliz. Por que isso soa tão estranho? Porque eu não estava falando toda a verdade. E porque você se recusa a acreditar que pode ser feliz algum dia. Tenho que admitir, é maravilhoso finalmente ter conhecido você. Agora você seja mais magro do que minhas visões mostraram. Você não se põe. Salvar o mundo sem clientes, não é? Ah, o senhor sabe que a poção é infinita, não sabe? Uhum. Sei. Foi a primeira coisa que eu adorei quando eu joguei esse jogo, que nos outros não era não. E? Foi a primeira coisa que eu adorei nesse jogo, que nos outros, no I, no II, não era não. Não, mas no III, no III, só o Diablo III mesmo, a poção tá melhor infinita, não. Ah, é? É. Quando saiu a expansão, aí ficou infinita. Ah, tá. Eu já comprei com a expansão. Você jogou o Diablo III aí no Play 3 também? Hã? Você jogou aí no Xbox? Não, eu joguei o Diablo III, normal, sem nada. Então, mas você jogou mais no Xbox? É. É, eu já comprei já, eu tô com a expansão. Oi! Isso é impossível. Ô, Lago. Fala, vai ter que sair. É, então, só pra fazer fechar o vídeo, que o tempo vai acabar, vou fechar esse vídeo aqui, aí no próximo, aí eu já continuo, daqui aonde a gente parou. Tá. Tá. Então, beleza, cliente. Tá roubando o negócio. Tá. Eu vou fechar o vídeo por aqui, gente, no próximo a gente continua dessa parte, não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo, dar aquele like e fui. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau.